O que é o Centro Espírita União? Queridos amigos do Centro Espírita União, estamos voltando com o nosso plantão de respostas. Hoje nós vamos falar, vamos responder perguntas sobre João Batista. Diz ela, quem foi João Batista e qual era a sua tarefa dentro da missão de Jesus? Consta que João Batista era aparentado de Jesus. As duas mães, a mãe de Jesus, Maria, e Isabel, a mãe de João Batista, parece que eram primas. E se visitavam muito, até as crianças nascerem, tem toda uma história dentro do Evangelho. Em que as duas se encontram também, um pouco antes de Jesus, digamos, sair por um tempo. Ele ficou ausente e João Batista também. Mas a tarefa dele, dentro do projeto gigantesco que foi a trazida de Jesus com a sua mensagem de amor e de futuro, de esperança para nós, A tarefa dele, dentro desse contexto, era preparar o caminho para Jesus. Ele veio com essa tarefa, porque Jesus tinha que chegar já com alguma coisa pronta, naquela situação em que vivia a população, ou as pessoas, lá na região onde ele viria a nascer. Então, João Batista veio um pouco antes, nasceram mais ou menos na mesma época, a diferença de poucos meses. João Batista atribui-se o dia de 24 de junho, e Jesus atribui-se também 25 de janeiro, são datas discutíveis, mas não nos cabe discutir isso. Mas Jesus, então, quando viria, já teria pronto alguma coisa, um terreno já preparado, para fazer o seu trabalho de pregação. Como ele era? O que se sabe sobre ele? Olha, não se sabe muita coisa sobre João Batista, até porque a gente encontrou algumas menções dizendo que o que importa nos evangelhos não é a biografia, as genealogias, esses detalhes que, para a humanidade, não vão representar, não vão melhorar a humanidade por isso. Mas o trabalho que esses apóstolos, que Jesus, que os trabalhadores como Paulo, os trabalhadores como João Batista, fizeram, a importância deles para nós, que nos demarcou um futuro para seguir, um caminho, uma estrada ali, olha, vamos seguir aqui, que é seguro. Então, assim, não se sabe muita coisa dele, mas se sabe das consequências do seu trabalho. Então, consta também que ele era nazareno, que era uma seita que existia naquela região, principalmente homens que usavam cabelos compridos, pregavam e seguiam a castidade, não bebiam, ou temporariamente ou definitivamente, e João Batista era um desses. Se a gente analisar, era exatamente isso. Mas existem as histórias um pouco folclóricas, digamos, que ele, a voz que prega no deserto, é correto que ele começou a sua pregação no deserto, mas que vestia pelo de camelo e cinturão de couro, etc. É mais ou menos seguindo aquilo que lia, 900 anos antes, também seguia a forma, o comportamento. Isso é o que se sabe, dizem os evangelhos, que, assim, dá um intervalo aí, mas dizendo que o menino crescia, se fortalecia, em espírito e habitava o deserto. Ele ficou no deserto, acredita-se, se preparando para a missão que ele iria desempenhar, o trabalho dificílimo que ele iria ter que desempenhar. Com que objetivo se realizava o batismo? Esse batismo de João Batista, na verdade, era mais para chamar a atenção das pessoas, trazer as pessoas para ouvirem a sua pregação. As pessoas iam se batizar, tinham que prometer que iriam mudar de vida, que iriam ser corretas. E aqui um parênteses, para nós fazermos uma comparação com os momentos atuais de várias igrejas, as pessoas só se batizaram adultas, porque adultas poderiam assumir esse compromisso para realizar. Crianças não teriam condição, e a gente vê que a coisa não está bem assim nos dias de hoje, e tem sido já nos últimos tempos. Então, o objetivo dele era mergulhar a pessoa, a pessoa tinha que prometer que iria se modificar. E ele pregava que viria ali alguém, que ele já estava anunciando a vinda de alguém maior do que ele, que viria para salvar a humanidade. Ele só estava planando o caminho dessa pessoa, desse espírito grandioso que viria, que é Jesus. Então, faz sentido o batismo de Jesus? Nenhum. Não nesse sentido, porque veja bem, as pessoas que o João Batista mergulhava na água, literalmente, era mergulhado na água, no Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio de tamanho pequeno. Eu fui pesquisar já há um tempo na internet, é um rio que tem a largura máxima de 30 metros. Então, assim, é um riozinho, realmente não é tão grande, ele não poderia ser raso, naquela região não tem condições de rios muito profundos, em geral. E o nosso rio Jordão, ele vai até 30 metros, não ali onde Jesus dava esse banho. Mas, Jesus, perdão, João Batista. O João Batista mergulhava as pessoas, e Jesus mergulhava as pessoas para se redimirem dos pecados, do passado, dos erros que tinham cometido, e partirem para uma nova vida, mais correta, mais honesta. Imagina se Jesus precisava disso, não é? Então, não faz sentido, entre outras coisas que não faz sentido, esse batismo de Jesus. Jesus estava ali por uma questão. Ele precisava se apresentar a João Batista, porque João Batista, apesar de ter tido uma infância com algum contato com ele, ultimamente, nesses tempos, ele já não estava assim tão próximo. Dizem os evangelistas que João Batista não conhecia Jesus. Então, Jesus precisava se identificar. Ele se apresenta para o batismo, ele se apresenta. Ele não chegou lá, olha, eu sou o Messias. Absurdo, né? Mas ele chegou próximo de João Batista. João Batista identificou ele espiritualmente. Pela presença, ele identificou aquele espírito já conhecido dele, e com o qual ele deveria ter se comprometido, no plano espiritual, de vir ajudar e vir participar. Então, o João Batista reconheceu Jesus. E Jesus precisava, então, se manifestar, que é uma palavra muito usada nos evangelhos, precisava se manifestar, e também aquelas multidões que estavam ali. Olha, maior propaganda impossível naquela época, né? Então, ele foi anunciado ali como o Messias. E, então, todos os fenômenos que aconteceram quando Jesus sai da água, que se ouve uma voz dizendo, esse é meu filho bem amado, e a tal da pomba que voou sobre João Batista, sobre Jesus, também é uma interpretação errônea, porque nos evangelhos não diz que o espírito, o grande espírito que estava ali, num fenômeno de voz direta, possivelmente, tinha a luz que vinha, tinha a forma como pomba, não era uma pomba que veio. Então, tem muitos equívocos que fazem com que o batismo de hoje não tenha muito significado. Como ele, João Batista, se comportou diante de Jesus? Olha, João Batista era de uma humildade, ele era muito rigoroso, tinha uma personalidade dura, que ele já herdara de outras vidas, digamos, a última, ao que se consta, não é, de Elias, já rigoroso, muito correto, criticava condutas erradas. Então, ele, diante de Jesus, ele foi humilde, ele ficou rodeando, ele não queria batizar Jesus. Ele chegou, não, imagina, eu não sou digno sequer de atar as tuas sandálias. Quanto mais mergulhá-lo, então Jesus faça isso, porque é importante, precisa. Aí que ele, enfim, mergulhou Jesus. Mas ele era de uma humildade diante de Jesus, assim, superlativa, maravilhosa. Ele reconheceu ali que Jesus era o Messias, e que ele reconheceu a sua tarefa também de apresentar Jesus a Israel, a todas aquelas populações que estavam por ali. Nós esperamos ver vocês numa próxima ocasião. Legenda Adriana Zanotto